Boa tarde a todos, meu nome é Renê, sou do grupo Gripper, grupo interdisciplinar de pesquisa de cor de raquetes, vou apresentar para vocês os professores, o Milton não está aqui, então por isso já peço o discurso para os problemas que podem comparecer hoje aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. diferenciado, três professores, a biomecânica, esses locais de aula, tentar fazer coisas que solucionem isso que a gente espera essa tarde, noite, que seja um ambiente de troca e que seja apenas um começo, possibilidades que trabalhar junto, estar do seu lado, as pessoas convidadas no papel de discussão, mas seguramente o impacto de ações é o que a gente vai conversando aí no evento. A gente vai falar de raquetes hoje. Obrigada. O prazer é no... ...devantar um pouquinho, passar... ...prata... ...dando uma brecha abertura para vocês. Renê também, que somos o grupo interdisciplinar de pesquisa e transporte de raquetes. Somos. Todos que estiverem aí com uma camisetinha preta do Gripper são os membros do Gripper. E a gente está com a maior parte deles na foto, que é uma foto do simpósio do ano passado. Mas a lenda é que a gente nunca consegue fazer uma foto incluindo todos os participantes. Então, está lá o Milton, o Renê, eu, Larissa, o Pedro, a Camila, que é... ...bem, ainda não está o Thomas, o grupo, sempre está... ...semente, o personagem recente. E o que a gente faz no Gripper? A gente atua nos três eixos dentro da... ...tanto no eixo do ensino, a gente tem duas disciplinas específicas aqui no curso, voltadas às raquetes, que é a disciplina de esportes com raquetes e a disciplina de tênis de... Além disso, a gente tem um projeto de extensão, que é um projeto em esportes de raquetes. E a gente, inicialmente, até então, a gente tem tendência de ação tardia, de ação esportiva, com muita felicidade. O logo de uma organização estudantil aqui da FCA, o Raiz do Esporte, que a gente está com uma parceria nova e com a gente para começar a ser também criança dentro das práticas de esportes de raquetes. Temos o eixo também da pesquisa, atualmente, macro-projeto, perspectivas atuais no ensino de raquetes, um estudo interdisciplinar. Nesse enfoque que a Larissa comentou agora há pouco, temos três principais áreas de conhecimento de esportes com raquetes, mais do que cada uma dessas áreas estudando de maneira independente, a gente busca um diálogo interdisciplinar entre a pedagogia do esporte, a fisiologia do esporte, e a biomecânica do esporte. Olhando um pouquinho para as nossas linhas de pesquisa, o grupo é estruturado basicamente em três linhas de pesquisa. Métodos de ensino treino, esportes de raquetes, desenvolvimento de treinadores em esportes de raquetes, e avaliações aplicadas aos esportes de raquetes. Então, em termos de linhas de pesquisa, o grupo está estruturado dessa forma. e a partir dessas linhas de pesquisa, a gente tem algumas produções, a primeira mais recente publicação de atriz, pedagogia não linear em aplicações para o ensino treino do tênis de mesa, a publicação também sobre avaliação relacionada ao tênis de mesa, eficácia de golpe, teste, de produtibilidade e validade. O teste proposto na Frontier Technology. Inclusive, a gente não pode dizer porque quando a gente faz a pesquisa é sujeito anônimo, mas tem sujeito auditório. Trabalhos, os dois primeiros trabalhos aí mostrando algumas publicações do grupo em relação ao método de ensino treino, em relação à linha de avaliação aplicada aos esportes de raquetes. O trabalho nesse slide é um trabalho já mostrando trabalhos que a gente faz na linha de desenvolvimento de treinadores, conhecimento teórico e prático no desenvolvimento de treinadores de tênis no curso de esporte. O trabalho foi apresentado no Congresso de Tênis de Mesa. Um trabalho que a gente até do almoço conversando foi publicado pensar a prática. A pedagogia do esporte e tênis de mesa novas perspectivas do efeito na iniciação esportiva tardia. Para não ficar me perguntando nos trabalhos mais um com o Ed, mostrando algumas das publicações do grupo, mas sempre seguindo essas três linhas de pesquisa. Avaliação, quantificação de velocidades de bola. O segundo trabalho aqui, para chamar a atenção, é um trabalho que foi premiado na primeira edição do Congresso Internacional de Pedagogia do Esporte, foi bem provocativo, tênis de mesa e ping-pong antagonistas ou parceiros na iniciação tardia, porque é quase um crime você ter tênis de mesa que ele foi ping-pong. Foi provocativo, mas foi nesse sentido mesmo. E aí vem, você fala assim, bom, então vocês têm atuações em ensino, extensão, pesquisa, essas são suas pesquisas, mas como surgiu a ideia do simpósio? Eu brinco que o simpósio nasceu um ano antes da minha filha, tanto que nessa primeira foto, acho que a gente tem as luzes bem acesas, eu estava há um mês da Sofia nascer. A primeira edição do simpósio aconteceu em 2017, em agosto de 2017, teve como temática ensino, treino e esportes de raquetes e a gente pode ver na foto abaixo alguns pesquisadores. Alguém me ajuda com a luz? A gente pode... Vai... Vou apagar mais um. Segue. Frente. Todas. Depois a gente volta. Obrigada. A gente pode ver alguns dos pesquisadores que participaram da primeira edição. Aproveito também para agradecimento aos pesquisadores, que alguns deles estão aqui na plateia, como o professor Luiz Gincene, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele foi um dos palestrantes no nosso primeiro evento. Temos aqui também o Rafael Moreira, o treinador paralímpico de Tereza. O professor Alessandro pesquisador e o professor João Guilherme. Daqui a pouco vai estar chegando também desde a primeira edição. acompanhando. E aí, ano passado, fizemos uma segunda edição já com a temática envolvendo as três principais áreas de conhecimento que ele estuda. Fisiologia, pedagogia e biomecânica aplicada aos esportes de raquete. A gente pode ver aqui também os palestrantes. Mais uma vez, a presença do João Guilherme, a presença da Marina, que está com a gente. Essa foi a mesa de pedagogia. O Denis também. A professora Karina, pela presença, esteve conosco. O senhor Paulo Santiago. Preto. Estou vendo orientando os do professor. E a mesa. Essa foi a mesa de biomecânica, então, pós o passado. E a mesa de biologia. Teve a presença aqui do professor Homero Ferrari e do professor João Marcelo. Obrigada por estar aqui conosco hoje também. E aí chegamos, então, à edição de 2019. Traz aí como temática para a gente os esportes de raquetes e seus múltiplos cenários. Então, quais são esses cenários? Brevemente, eu vou falar sobre cada uma das mesas. E a gente... Primeira mesa, então, duas professoras que estão aqui com a gente. A professora doutora Alívia Capasson, que está com o fundo. Obrigada pela presença. Vai estar com o fundo. A professora doutora Tereza Leitão, que está aqui com a gente. Obrigada por estar presente. Elas vão estar conversando um pouco com vocês sobre esportes de raquetes. Essa é a nossa primeira temática. Nossa segunda temática conta aí com a participação do professor doutor Roberto Tereza Leitão. Tereza Leitão. Obrigada por estar presente. Pelo professor doutor Luciano Jujem. Obrigada pela presença, Luciano. Eles vão falar um pouco com vocês sobre a formação de tenistas de tenistas, longo prazo. E aí, depois da mesa de formação de tenistas, a gente tem um momento de apresentação de pôsteres. O momento inicial desse dentro dos simpósios. Os dois primeiros simpósios a gente ficou com apresentação de trabalhos. E esses a gente fez uma proposta para pesquisadores com... vocês que têm um novo evento na próxima oportunidade. Apresentação de pôsteres ampliadas. E um bate-bola no café para vocês poderem ter um momento de interação nesse sentido. E aí, na sequência, a gente vem com a mesa que conta com a participação do professor Doutor Portela, da gente. Muito obrigado, Caio. E do professor Doutor Geraldo Campestrine. Eles vão discutir um pouco sobre federação e confederação esportiva, ações aplicadas no desenvolvimento dos esportes de raquete. Com essa mesa, a gente fecha o simpósio. Para além do simpósio, nesse final de semana, no sábado e no domingo, a gente vai estar oferecendo um curso para treinadores chamado Perspectivas Atuais para o Ensino e Treino do Tênis de Média. Curso de extensão, curso novo, é a primeira vez que está sendo oferecido. Estamos aqui num time do Gripper oferecendo a professora Mairim como do curso. E uma última divulgação. Na mesa do professor Caio, vocês vão poder ter informações a respeito. Foi lançado o CIEM esportes de raquete pela revista Cadernos de Educação e Música com submissões propostas de trabalho até o data limite de 29 de março de 2020. chamo a atenção para esse dossiê de abertura. Deixo para o Caio depois comentar um pouco mais sobre ele porque o Caio é o editor-chefe. Muito obrigado. Deixo a presença de todos mais uma vez. São as nossas redes sociais do Gripper, no Facebook e no Instagram e nossos e-mails de contato. Um bom simpósio para vocês. presença. Obrigada. 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 Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Tá bom, vamos começar falando sobre o badminton no cenário do paradesporto. Minha primeira pergunta é quem é o parabadminton? Três pessoas, quatro, seis, sete, oito. Pouca gente, né? Então eu vou trazer um pouquinho dessa modalidade que eu já trabalho com ela desde 2010. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho quem sou eu. Eu não gosto muito dessas apresentações. Fez isso, termos de graduação e tal. Eu sou muito útil em relação a isso. Então eu vou falar da minha experiência. Eu comecei a fazer educação física porque eu queria trabalhar com basquete. Fui jogadora de basquete durante 20 anos. E o que tem a ver basquete com badminton? Badminton caiu na minha vida de paraquedas. Eu comecei a trabalhar na PAI em 97. Espero não ouvir ninguém dizendo assim, Ah, foi um ano que eu nasci. Ninguém perguntou, né? Então eu comecei a trabalhar em 97. Na PAI eu já trabalho com deficientes há 22 anos. E a modalidade que eu trabalhei na PAI foi polibate. Você já ouviu falar disso? Polibate é um esporte de raquete que é jogado numa mesa de tênis. Sem rede nenhuma. Tem uns anteparos laterais. E a mesa, ó. Tem dois cadeirantes jogando. A raquete, ela é retangular. E a criança joga arrastando a raquete. É uma graça. A modalidade. Muito legal. E em 2010 eu comecei a trabalhar com o badminton. Na verdade com o para-badminton. Uma cidade chamada Toledo, no interior do Paraná. Na Universidade Paranaí. Então nós fizemos um trabalho pioneiro lá. Graças à encheção de saco do meu amigo da Universidade. Foi para o Paraguai e comprou um kit de badminton. Vamos jogar badminton, Aline. Não vou. Não vou jogar isso, essa peteca. Imagina a basqueteira, vai jogar peteca. Ó o preconceito, né? Aí eu comecei a jogar e adorei. E coloquei lá no nosso projeto de extensão da Universidade. O badminton adaptado. E aí na primeira... Primeiro... Ó, comecei a trabalhar em março de 2010. Em outubro fui para um campeonato. Primeiro campeonato pan-americano para badminton. Fomos com uma cadeira de basquete. Eu nem sabia que tinha cadeira específica. No primeiro jogo, meu atleta caiu oito vezes. Aí você começa a aprender, né? É errando o que a gente aprende. Então, é um pouquinho assim, enfim. Pergunta, pessoal. O que é para badminton? Vou fazer algumas perguntas antes de começar. Meninas, não tem como deixar a luz apagada? Vocês se importam? Você vai ficar melhor para as fotografias. Quem pode jogar? Pode falar, tá? Eu deixo. Estou boazinha. Estou boazinha. Existem adaptações à modalidade? Sim ou não? Sim. O que te impede... Você agora. O que te impede de trabalhar com o paradesporto? Pense. Alguma coisa impede vocês? Quem aqui trabalha com o esporte para a deficiência? Levanta a mão. Uma pessoa. Duas. Três. Quatro. Pouco, né? Próxima pergunta. Como ensinar o badminton para o badminton para pessoas com deficiência física? Próxima pergunta. Como ensinar o deslocamento para aqueles que não têm perna? Como ensinar o saque para aqueles que não têm mão? Já pararam para pensar nessas coisas? Não, né? A gente só começa a pensar quando a gente se depara com um aluno com alguma deficiência. E, a propósito, você já se imaginou com alguma deficiência? Eu falo muito isso para os meus alunos na graduação. Ai, professora, eu não quero trabalhar com deficiência. Vai trabalhar. Em algum momento da sua vida, vai. E outra, quem garante que a nossa condição de hoje vai ser assim sempre? Então, pensem nisso. Vamos ver se vocês conseguem notar algumas adaptações aqui. Vamos ver se vocês conseguem notar algumas adaptações aqui. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Aqui no canal. Então, um pouquinho do badminton para vocês, do para-badminton. Alguém já tinha visto algum vídeo? Não? A modalidade é muito legal. Eu vou apresentar um pouquinho ela para vocês, tá? Vou falar um pouquinho do contexto histórico, do Brasil e do mundo. Onde será e quando que surgiu essa modalidade? Alguém tem ideia? Não? Pensa na Ásia, né? Mas o para-badminton foi desenvolvido em meados dos anos 90 e tem sites, blogs, que falam que foi na Holanda. E foi reconhecido pela Associação Internacional de Badminton para Deficientes, que hoje é a Federação Mundial de Badminton. E graças às adaptações que foram feitas no badminton convencional, pessoas com vários tipos de deficiência física podem praticar a modalidade. Atualmente, 74 países oficialmente são associados à Federação Mundial de Badminton. Ou seja, os cinco continentes já praticam o para-badminton. O para-badminton vai estrear o ano que vem nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. E o Brasil está muito ansioso com essa estreia. Então, temos grandes atletas, assim, que têm a possibilidade de ir para o Japão. No Brasil, quem trouxe o para-badminton para cá, o temático dele foi o professor Letson Ceneroni. Ele é de Brasília. Em 2006, ele realizou o primeiro campeonato de badminton adaptado na época. O que mais? A Federação Mundial de Badminton já promoveu 12 campeonatos mundiais de para-badminton. E o Brasil já participou de cinco edições. Uma na Guatemala, uma na Alemanha, uma na Inglaterra, uma na Coreia. E agora, essa semana, eles estão no campeonato mundial na Suíça. Eu consegui participar de quatro campeonatos, todos custeando, né? Porque, como é que vocês conseguem observar aqui, a diferença, a quantidade de atletas. Dois, dez, doze, um e treze. Então, a modalidade, esse ano, é que está recebendo recurso. Então, esses treze atletas técnicos e o fisioterapeuta, eles estão custeados pela Confederação Brasileira de Badminton. Tem também auxílio do comitê. Então, aqui, 2011, 2013, 2015 e 2017. Em volta de 2019, eles ainda não enviaram. O Brasil conquistou medalha inédita no Mundial de 2015, com essa atleta, a Cíntia, da categoria SU5. E o legal de citar é que a Cíntia, ela foi, ela começou lá no nosso projeto na Universidade de Paranaense. Então, a primeira medalhista começou num projeto de instituição universitária. Principais regras e adaptações. O que vocês conseguiram ver aí de adaptação? Definição da quadra, cadeiras de roda. São pouquíssimas as coisas. O parabé de mentição, como vocês viram, é um esporte de raquetes, específico para pessoas com deficiência física. E tem seis classes esportivas. Para quem não é do para-desporto, essas classes esportivas, elas são principais para separar as deficiências. Para ser mais justo com todo mundo. E dessas seis classes esportivas, somente três delas precisam de adaptação. E aí, quem será que... Quem usa o quê? Cadeira de rodas. São as deficiências físicas. Seis categorias, então. Duas para quem usa o quê? Cadeira de rodas, que é a WH1 e a WH2. Duas para quem tem comprometimento de perna, SL3 e 4. Uma para quem tem comprometimento de braço, que é a SL5. E uma para quem tem nanismo. Gente, eu sou catadora de deficiência. Eu não posso ver deficiente na rua, que eu vou conversar para chamar para o meu projeto. O Gui, ele estava no shopping comigo lá em Porto Alegre. E eu, meu Deus, uma criança com deficiência. E aí, vamos lá, Gui, coitado. Ele foi junto comigo, mas foi saco, a criança. Peguei o telefone da mãe e logo, logo já entro em contato. E semana que vem, a gente começa lá na Universidade do Rio Grande do Sul. Com o menininho com o nanismo. Bom, porque quando a pessoa trabalha com badminton, daí vai para o parabadminton. Isso é WH1 e WH2? Tudo errado. Claro, a gente não sabe. Então, por que WH1 e 2? Aí, eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Aqui, vocês estão vendo um lesado medular. E aqui, vocês estão vendo pessoas amputadas. Esse menino, ele não tem um bom controle de tronco. E esses dois? Tem bom controle de tronco? É justo esses dois jogarem contra esse? Não. Então, quem tem um bom controle de tronco, joga na WH2. E quem não tem, joga na WH1. Quem joga na WH é usuário de cadeira de rodas. Na modalidade. Certo? Esse cara usa cadeira de rodas? Usa, porque ele é bi-amputado. Ele não tem como colocar prótese. Então, ele usa. E esse menino, que é amputação de uma perna só, eu não vejo ele de cadeira de rodas. Eu vejo ele como leta. Mas, na modalidade, ele tem que usar. Próxima categoria. S. S vem de standing. De andante. E aí, tem E, SL, SU e SS. Quem é da categoria SL? L é porque tem comprometimento de membros inferiores. Porque o L vem de lower limb. E aí, segue o mesmo sistema, gente. WH1 é para quem tem melhor comprometimento. WH2 é para quem tem menor. O SL3 e 4 é a mesma coisa. Então, quem é da SL3? Tem maior ou menor comprometimento? Maior. Quanto menor o número, maior o comprometimento. Então, esse pessoal aqui, tanto do WH quanto do SL3, precisam de redução do tamanho de quadra. Então, eles não conseguem se dividir na quadra inteira. E aí, vem o SL4. Esse menino é amputadinho de perna, certo? Por que ele é SL4 e ele não é SL3? Alguém pode dar uma dica? Porque ele tem o joelho. É abaixo do joelho. Então, ele leva vantagem, né? Se ele for para outra categoria. Ele consegue... A quadra inteira. O Breno também é fruto lá do projeto de extensão lá da universidade, lá da Unipar. Ele foi para o primeiro mundial dele com 11 anos. Hoje, ele está com 15 e já participou de quatro mundiais. Legal, né? E aqui, esse menino é de presidente prudente. Ele tem diferença do tamanho de perna. Uma perna que ele fraturou, ele tem 13 centímetros. E esse menino tem paralisia cerebral. Todos eles conseguem se deslocar na quadra sem precisar redução. SU5. O U vem de Upper Limbe, que significa inferiores. Então, aqui a gente tem três pessoas. Um cara da Índia, que tem uma formação de braço, amputação, amputação. Certo? Como é que você faz para ensinar a criança que só tem uma mão? Aí, um dia eu estava dando treino para os meus pequenininhos. Falei, gente, agora vocês vão jogar a peteca para cima e bater com a outra mão. Ô, tia, não tenho mão, como é que eu faço? Droga com a mesma da raquete. E aí, a gente vai aprendendo. Né? E essa categoria fofa, maravilhosa, que é a categoria SS. S de standing e o outro S de short stature. Que é a categoria para anões. Podem jogar anões com meninos 1,45 e meninos 1,37. Esse pequenininho aqui, ele tem 1,10. Ele é da Inglaterra e joga para a capa. Pode ir play para mim, por favor? Só um ralizinho da categoria SS6 para vocês verem. Tem adaptação nenhuma na quadra. Os coitadinhos correm. E as regras em si, melhor de 3 até 21 pontos, os fundamentos, tudo a mesma coisa. A estrutura da rede igual. Hã? Sim, tudo igual. Para os cadeirantes também. Cadeira de rodas, gente. No começo eu falei sobre o meu atleta que caiu oito vezes. Qual será a diferença da cadeira de rodas para badminton para o basquete? Olhem na foto. Vocês conseguem observar? Mesmo sem conhecer a modalidade... Atenção. Isso aqui a gente chama de anti-tip. É fundamental. E por que isso é fundamental? Por causa disso. Olha aqui a inclinação. Se não tem esse anti-tip, o atleta cai. Olha isso. Olha onde ele foi buscar a peteca. Então, é extremamente importante. Uma cadeira de rodas no Brasil hoje. Uma bem simples. 3.500. E aí é um... Bem grande. Para a nossa... Quadra. Então, a quadra tem redução de tamanho na categoria de cadeirantes. Então, a área de jogo é a área cinta, a área preta é a área de ataque. Vou passar rapidinho porque a gente tem pouco tempo. Eu falo demais. Aqui tem um rali, mas não vai dar tempo de mostrar. A quadra de dupla também muda. A adaptação. A área cinta é a área de jogo, a área preta é a área de ataque. Essa parte branca aqui. Se cair aqui é fora. Pode passar esse rali para mim? Vou passar um rali de dupla aqui para vocês verem. Melhores jogadores do mundo em cadeira de rodas são esses. Quatro. Coréia contra a dupla em vermelho é um cara de Hong Kong e um... Tá? Na categoria SL3, olha a diferença. A quadra inteira, a pessoa que não tem as duas pernas não vai conseguir colocar em toda essa área. Então, a adaptação é essa. Meia quadra. A área de jogo é a área cinza, a área de saque é a área preta. E aqui também tem um rali, só para vocês terem noção. Essa categoria é a categoria que mais demora. A final desse campeonato durou uma hora e trinta. Bom, como que a gente tem ensinado o parabéns de mim para a pessoa com deficiência? Não tem nada de mais. Eu, como sou professora de iniciação, eu... Engraçado, eles adoram. E aí eles... Porque eu sou terrível, gente. Vocês não têm noção. Aí, o que a gente faz? Utiliza material diverso. Como? Raquete de diferentes tamanhos e formas, tules, bexigas, bolas. A gente promove várias atividades motoras lúdicas, diversas. Então, não podemos esquecer do manejo em cadeira de rodas. Porque, por exemplo, quem é jogador de badminton? Tá. Se eu colocar vocês numa cadeira de rodas, vocês acham que vai sair? A técnica... Mas e aí? A peteca passou por cima de vocês ou foi uma curtinha... Então, é extremamente importante aprender o deslocamento cadeira de rodas. Proporcionar atividades com peteca pendurada. Gente, aqui tem um videozinho... Ou para badminton. Se tiver interesse, digita lá no Google... Ou para badminton. Vocês vão ver um monte de atividades específicas. Tipo essas, ó. Atividade só de deslocamento e cadeira de rodas. Essas duas são Marina e Milena. Esse trabalho foi feito na Unicamp. As duas com cadeira de rodas portilas. Que elas se divertem. O objetivo, né? Na quadra de badminton, é fazer o... Passar pelo arco sem se atingir. Então, primeiro é mais fácil fazer para frente. Depois a gente faz para trás. Aqui é um exemplo. Aqui é outro. Aqui tem uma diferença. O implemento da raquete. Pode apertar. Aqui tem o implemento da raquete. Então, é fácil manejar uma cadeira de rodas utilizando raquete? Não é, né? Não é, né? Aí, brincando, a criança vai aprendendo. Aqui, um outro material que a gente utiliza, que é o Passagual. Alguém já viu isso daí? Esse material tem na Decathlon. E aí, a criança já vai aprendendo o voo e o peso da peteca. Pena que o áudio não está funcionando. Vocês iam rir dessas duas perguntas. E aqui, gente, é uma tática bem legal que a gente usa no badminton, que é colocar a peteca pendurada. Primeiro a gente faz parado e depois a gente faz com deslocamento. Mas, brincando, eles vão aprendendo um montão de coisa. Aqui tem alguns trabalhos que foram realizados, tá? Sobre lesão esportiva no para-badminton, sobre análise de jogo e sobre como ensinar para badminton. O que tem lá é só divulgar o que vocês acham, tá? Gostaram? A modalidade é muito legal. Eu me coloco à disposição. O meu contato está aqui. Se vocês precisarem, se precisarem de telefone, se precisarem de qualquer coisa relacionada, é só mandar e-mail ou mandar um WhatsApp. Eu tenho o maior prazer de ajudar vocês. Obrigada, viu? E aí E aí E aí A queda lá é só E aí 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 Então, geralmente, nós apresentamos bem. Então, vamos ver aí alguma participação. Vai ser diferente pelo seguinte, acho que nesse momento... ...e trabalhar... ...a nacional de esportes, como foi o Fecho Olímpico, Olimpíada do Brasil. Vou falar para vocês as possibilidades que tem, através do tema, através do esporte de raquete, a sensação de... ...a sensação de possibilidade de trabalho também, além... ...realmente para ver isso. Sou diretora nacional de esportes, da Special Olympics Regras, lembro de outro conselho da Special Olympics, chama Esportes e Resports Teams, só faz análise de esportes, no caso do tênis, coordenadora de tênis da Special Olympics Regras, coordenadora de tênis do PMI Jundiaí, além de ser... ...de esportes de raquete da Esportes Regras, mais algumas outras disciplinas. Vou pôr aqui para vocês um pouquinho, para ficar achando... ...a importância de... Já participei dos Jogos Mundiais de Verão, como técnica... ...de esportes... ...de esportes... ...jogos centro-americanos, ...em El Salvador, na... ...jaímo, ...Porto Rico, ...no Panamá. Esses que estão em vermelho, são os Jogos Mundiais da Special Olympics Regras, tudo relacionado a tênis dos Jogos Mundiais. Então, é uma responsabilidade gigantesca, e é de... ...antes de organização... ...para poder ficar nessa... ...dar uma modalidade específica, dentro de um evento desse. Todas as... ...todas eram as mais importantes... ...fé a primeira... ...foi o... ...programa... ...que eu nisso que... ...pouro. Depois ela falou... ...que a gente teve a oportunidade dela tirar foto do Brasil, e a gente fez a apresentação para ela do Plainstain, que era uma das possibilidades que a gente estava... ...que ela não conhecia, e jogava tênis também. A oportunidade que a gente teve... ...pouro. Então, quem já ouviu falar sobre o Special Olympics, fale, porque ele trabalha com a gente. Quem já ouviu falar? Opa! Ah, então, a gente tem vários chocolates, para a gente... ...para distribuir. É, não, é. Fica aí, não sei... ...pou, não é que... ...alguém já... Opa, não chegou, mas depois... ...depois... ...muito bem. Então, a Special Olympics é uma organização que tem fins legislativos, aplicada em 1978, pela Eunice Tênis Schleiber, que é irmão de Tom Kennedy, de presidente americano, que não é só tênis. Opa de jaquete tem 22 modalidades olímpicas de verão e mais de nove modalidades olímpicas de inverno. É uma organização que começou com mil atletas em Chicago, em 68, e hoje atende mais de 100 milhões de pessoas com deficiência intelectual em mais de 100 países do mundo. Segunda maior organização humanitária do mundo. Qual é a primeira? Alguém sabe? Vai ganhar um chocolate suíço, quem souber é essa. Não? É a ONU? Você sabe. Olha, é bom, pode falar, Luiz. Luz Vermelha. Então, a Special Olympics Internacional é a segunda maior organização humanitária do mundo. Todo mundo... O Brasil não é muito conhecido. Infelizmente, não. Por isso, essa oportunidade que vocês estão nos dando aqui é muito importante. Pode passar. E existem algumas diferenças, entre organizações que promovem esporte para pessoas com deficiência e a nossa organização, que é a Special Olympics. Esporte para pessoas com deficiência. Sabe, pelo menos, uma ou duas? Olá, chocolate suíço. Sabe? A diferença de alguma organização que oferece esporte para pessoas com deficiência é a Special Olympics. Alguma ou outra? Paralímpico ou outra? Alguma diferença? É para pessoas com deficiência intelectual? Sim. Mas é exclusivo? Não. Por que não? Porque a gente tem esporte unificado. Nenhuma outra organização no mundo tem esporte unificado. O que significa isso? Pessoas com deficiência intelectual participando com pessoas sem deficiência ou com outra deficiência. A mesma equipe. Uma equipe de tênis de mesa, uma dupla, tem uma pessoa com deficiência intelectual e outra sem deficiência. Então, é a única organização. não tem que cometer paralímpico, né? Os atletas podem participar de paralímpicos. Os atletas que participam de paralímpicos, elegíveis para a nossa população, podem participar. e uma relação. E uma relação. Então, por isso que a gente chama de especial olímpicos, né? Olimpíadas especiais aqui no Brasil. Aqui a gente vai organizar uma olimpíada especial. que são os jogadores. Os jogadores são jogos mundiais, que são jogos mundiais de inverno. Mas tem o jogo olímpico internacional. Mas não tem o jogo olímpico. Bem, então, outra diferença é o chocolate adorno. É bom fazer perguntas. Merece, merece. Merece, merece. Simula, né? Dá um docinho. Muito bem. Tem mais outras diferenças. Bem, eu vou passando aqui no decorrer da... Então, a nossa organização oferece esportes e a gente tem uma forma diferente de fazer essa organização. Os atletas nossos, eles não pagam nada em momento nenhum para participar de nada. Então, eu tenho que pagar alguma taxa de inscrição. A nossa organização, então, oferece, para organizarmos as competições, níveis de idade. Temos diferentes formas de organizarmos os grupos para a competição. Dividido por gênero, homem, mulher, mulher, e por faixa etária, de 8 a 12, de 13 a 15, de 6 a 21, então, por faixa etária, e por nível de habilidade. O que significa isso? Tem uma porcentagem que a gente usa, geralmente, por volta dos centros, no qual as pessoas do mesmo grupo podem chegar, em primeiro lugar, a A, B, C ou a D, que a gente não sabe quem vai chegar, porque o tempo é muito próximo. Então, nenhuma outra organização faz essa divisão por nível de habilidade. Isso tem ajudado muito em escolas práticas esportivas, que a gente tem pessoas com um pouco menos de habilidade, e não conseguem jogar com uma pessoa que tem alta habilidade. Se eu for jogar basquete no time da Larissa, eu estou perdida, porque eu não sei jogar nada de basquete. Então, para participar da equipe dela, tem que ser, mais ou menos, o mesmo nível dela. Se a gente faz isso, tem uma série de avaliações que a gente faz para colocarmos as pessoas naquele grupo. E aí, eles vão jogar nos jogos nacionais, nos jogos internacionais, eles vão competir com pessoas que também têm aquele nível de habilidade. Eu jamais vou colocar o Caio para participar com um atleta meu, porque o nível de Caio é super alto, um atleta. Vai competir com um atleta, a situação é próxima dele. Então, qualquer um pode ser o primeiro, o segundo, o primeiro, o quarto lugar. E a gente pode fazer a combinação de gênero, de faixa etária, se a gente não tem o mínimo de três competidores em cada grupo, e no máximo de oito. E a gente nunca faz um evento, qualquer que seja ele, que a pessoa vá naquele dia, compete de manhã uma prova, só vai embora para casa, ganhou a sua medalha, e não compete mais nada. Sempre tem que ter, no mínimo, duas rodadas de competição, ou a gente faz o round robin, para todo mundo, para ver aí quem é que vai ter o maior ponto. Só vou correr um pouquinho, para vários vídeos. A Special Olympics tem esportes de raquete também, estou falando do tênis especificamente, porque é o qual eu atuo. Eles têm o tênis de mesa, que a gente tem o Luiz aqui, que é o nosso coordenador da região. Tem o badminton, nós não temos badminton no Brasil ainda. Existe umas regras também, seguirem em relação a ter uma modalidade no país. A gente... E volta aqui para a gente também. Pode passar. Então, além de ser a segunda maior organização, é o segundo maior evento esportivo do mundo. Nossos Jogos Mundiais de Verão são considerados o segundo maior evento esportivo do mundo. Pede para qual? Pede para qual? Para a Copa do Mundo. Não? Muito menos pessoas na Copa do Mundo? Muito menos países na Copa do Mundo? Para os Jogos Olímpicos. Primeiro, evento mundial, em número de participantes, em modalidades e tudo mais. Jogos Olímpicos. Segundo, Jogos Mundiais de Verão da Special Olympics. Você acha que é o Paralímpico? Não, não é o Paralímpico. Nossos Jogos Mundiais, vocês vão ver vídeos, vão ver dados, tendem mais de 7.500 atletas com deficiência intelectual de 180 países. É uma organização gigantesca. 7.500 atletas com deficiência intelectual e 100, que são os chamados de parceiros unificados, porte unificado. A gente tem, além dos atletas ali, a gente tem uma série de eventos também que estão paralelos aos nossos Jogos, que também em outras organizações não têm. Então, por exemplo, a gente tem cidade anfitriã. O que significa isso? Todas as delegações chegam, pelo menos uma semana antes, no país, que está organizando o evento, e eles vão ser recepcionados por escolas, por organizações do próprio país, para se adaptarem com o clima, com comida, com língua, uma série de coisas, e tem eventos recreativos, eles são recebidos por prefeitos, por toda a comunidade, ou seja, é um clima antes dos Jogos, sempre tem. A gente tem os esportes unificados, que já foi falado, os países recebem cotas, de acordo com o número de atletas em cada modalidade. Então, não é assim, eu quero levar 200 atletas do Brasil, eu vou levar o dia a ter cota, de acordo com as modalidades, de acordo com o que eu cresci durante os últimos anos, naquela modalidade. Tem atletas saudáveis, que é uma avaliação de sete disciplinas médicas, e totalmente de graça também, feita por pessoas da área da saúde, e só para vocês terem uma ideia, bem rapidamente também, quando a pessoa passa por uma avaliação de, chama, abrindo seus olhos, uma avaliação de olhos, tem a necessidade de usar óculos, lentes, corretoras, e nunca teve a oportunidade de passar por um médico que tivesse identificado essa necessidade de usar óculos de grau, recebe o óculos de grau com a lente, com o grau necessário, de graça, não tem necessidade de usar nada, ganha óculos de sol. A marca que escolheu, com o modelo que escolheu, é tudo gratuito. Tem necessidade de um aparelho auditivo, recebe também do programa Atletas Saudáveis, o aparelho auditivo, é encaminhado para dentistas, porque houve pessoas que não têm muito ativo para hoje. Experiência unificada, quando a gente tem alguma celebridade, vai jogar um pouquinho, bater uma bola, ou fazer uma demonstração prática ali com os atletas. Vamos ver depois uma foto do Pete Sampras, participando em Los Angeles. Todo mundo, nossa, Pete Sampras, até eu, né? É um dos ídolos. Imagina se o Péder aparecesse no nosso evento. Nossa! Tem alguma coisa, para mim, imagina para os atletas. Depois a gente tem o M.A.T.P., que é o Motor Activity Training Program, que é para as pessoas que são bem comprometidas. E não conseguem participar de uma prova regular. Eles participam de atividades motoras adaptadas, também com competição, ganham medalhas. Aquilo que é bastante importante. Atletas jovens, é para crianças de 2 a 7 anos de idade, ainda não faz parte do nosso programa, porque eles não têm idade suficiente para isso. Idade bem lúdicas, com material bem adaptado, bem... Em um país, na cerimônia de premiação, vai levantar bandeira. Não tem hino do país, porque o foco é no atleta da Especial Olimpí. Não é no país. Presidente do país, sim. Olimpíadas Especiais Brasil. Mas não tem bandeira. E quantas medalhas o Brasil ganhou? Várias. Quantas medalhas o outro país ganhou? Várias. Não tem quadro de medalhas comparando. Por quê? O foco é no atleta, que cada país recebe uma cota. Então, a gente não tem como comparar o Brasil recebendo cota de três atletas no tênis e os Estados Unidos com 30. mas não tem como comparar o quadro de medalhas. É muito diferente. Isso. E os técnicos não recebem premiação de turma. O foco é no atleta, o atleta. Todas as modalidades da Especial Olimpí, todas, têm provas adaptadas. Todas. Quando tem, a gente tem a bola quicar, rebater para o outro lado, não participa de evento internacional, mas tem prova para aqueles que não conseguem ainda fazer parte do jogo, do rali, da troca de bolas, etc. Por favor. E aqui de Los Angeles, 2015, 6.500 atletas, 2.000 treinadores, 10.000 voluntários, mais de 500.000 treinadores, 25 esportes e 27 locais de competição. Pode passar, por favor. Aqui vários patrocinadores, mais de 30. Pode passar, por favor. Fídeo. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 o que aconteceu lá também foram só 2 mil atletas nesse evento que era um evento teste com as condições exatamente no período e aí no final de 2018 a gente começou pela primeira vez o torneio mundial de tênis nacional convidou todo mundo representante de todas as seis regiões da Special Olympics bacana, foi em quase um pedacinho beleza? 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 Música Também, um pouquinho só para vocês terem uma ideia No 31 países, 230 atletas, foi a primeira vez que tem um torneio mundial de um esporte sozinho Os jogos mundiais são as universidades olímpicas Primeira vez 13 quadras do complexo do Parque do Leste, Parque Público, totalmente reformadas Ficou um legado para a Federação da República Dominicana Darem para outros torneios, totalmente Gastaram mais de um milhão de dólares na reforma Então foi muito interessante para o país também Foi a primeira vez que a ITF apoia um evento sem ser organizado pela ITF Sem ser organizado por uma instituição internacional Isso é muito bacana Todas as nossas divulgações, bandeira da ITF e a Lua Agora a ITF apoia este evento O conhecimento para a gente já é super legal Porque é a confederação A gente da ITF vendo se o evento estava bacana Se seguindo as normas A gente estava fazendo direitinho o Plane Stage Foi a primeira vez que teve uma competição por equipes Quatro atletas, dois torneiros e dois atletas Que acabavam sendo a campeã Foi a primeira vez que teve um protocolo Era a Staging Area Que a gente fez um fio Na cidade de Zumba Todo mundo, depois todo mundo Para cada casa Todas as pessoas começaram no mesmo horário Arbitragem A organização foi da primeira dama do país E ela envolveu todo o staff do país O presidente estava ali como mero coadjuvante Foi muito bacana Foi a primeira vez que teve uma reunião Da Special Olympics fora dos Estados Unidos e da Europa Que foi na América O Ponto Mundial de Atletas Líderes O MATP de novo, atletas jovens My First é a minha primeira experiência Com pequenas Que pela primeira vez estavam pegando uma raqueta As atividades Foi bacana A experiência unificada também Com algumas celebridades do lugar O Fórum de Família Pode participar também E aí a gente Estou também Apoiando os atletas Ele vai abrir Importante Perdemos Então o Nadal Apoiando Os atletas Ele é um embaixador E para os nossos atletas Quando ele O Nadal Nosso O Nadal está falando O Nadal Apoio Todo isso A experiência electual Não está de fazer nada Dando já País diferente Cultura diferente Quando num evento desse Ainda tem o Nadal Apoiando Gente É demais Depois a gente teve lá Os Jogos Mundiais Da Especial Olimpíada O UDAB 2019 Foi esse ano Em março Foram 200 nações Representadas 195 participando E 5 Envolvidos Na Especial Olimpíada Mulher com deficiência Intelectual Então é muito significativo Foi a primeira vez No Oriente Médio Todas as vezes Ou os eventos Foram na Europa Nos Estados Unidos Nunca no Oriente Médio Para eles Era muito significativo Também mudar um pouco A visão De não pode nada Não pode encostar Não pode dar mão Não pode dar beijo Não pode abraçar Então foi bem legal Porque eles viram Culturas super 7 mil atletas 24 esportes Tipo Olímpico 7 dias de competição Fora a cidade Anfitriã E tudo mais Pode passar Maior número de voluntários Mais de 20 mil voluntários 9 locais de competições Em Abu Dhabi E Dubai Recebendo 500 mil espectadores 1.500 hábitos 3 mil técnicos É o número de atividades Não esportivas Atletas saudáveis Estão de arte Atividades Ao vivo Tinha um conserto Que falava assim Vamos levar as mãos Todo mundo se eleva Para sebrar a inclusão Atleta líder mundial Também teve Apresentação De atletas jovens Nas arquibancadas todas Eles estavam incentivando Muita criança Assistindo todos os eventos Levavam as escolas Assistindo e apoiar As pessoas Atletas participando E assim Sendo aplaudidos ali Coisas que Tiveram Bem legal também Pode passar Patrocinadores também Muitos Esse dá para passar Um pedacinho É um pedacinho E assim Para Roger A CIDADE NO BRASIL 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 eles não falavam nada a não ser russo e falar russo mas eles perderam o jogo porque eles não entendiam inglês então assim a gente vai fazer como é que a gente vai tentar mostrar pra eles essa organização desse evento em russo não dá mas tinha dia que eu tinha que fazer reunião em inglês francês espanhol e alemão e português porque o técnico às vezes ia perguntar coisa pra mim em português não é assim em uma hora de reunião todos os dias tem técnico conhecer as um das regras da special league é óbvio a liderança trabalho voluntário ter jogo de cintura para lidar com uma pessoa do turcumenistão e não leva o atleta no jogo porque não sabia que não significava meio dia e assim a 9 horas 10 horas 11 horas estava lá 9 10 11 e num e depois uma duas três então não teve a capacidade de entender que o nome ali era meio dia que era para jogar é a perder é viajar várias vezes para verificar os locais eu fui quatro vezes para budábi antes dessa organização para ver os locais não é passeio a gente reconhecer gente de trabalho né a e trabalhar o tempo inteiro claro que tem um momento ali uma oportunidade você tem alguma coisa mas decidir as entradas a saída segurança quem vai pegar o crachá se pode entrar nesse horário não tem que ter reunião com freqüência com organizadores internacional tem que ser o primeiro a chegar e última sair algumas vezes você tem que sair de lá é meia noite uma hora da manhã e as cinco e meia seis horas tem que falar de novo é tem dia que dá vontade até de levar mais porque eu voltar para o hotel faz algumas coisas que tem coisas que tem quando você volta para o hotel pode terminar é não assistir nada além dos jogos né organizado conferir o resultado tem protesto algumas vezes o técnico dizendo com protesto relatório pode passar por favor depois dos jogos é reunião com árbitro receber os VIPs que também estão lá mas tem a diferença problemas com o idioma é tem um forte information 10 tem para atualizar o que está tendo e ver o clima atender as expectativas participando é organizar eventos paralelos é conhecer o importante ali então ao sampras né a cana a de comanete da ginástica tem a primeira atleta nossa é bom conhecer pessoas de vários países estados olímpicos e universidades troca de experiência prazo com os atletas troca de subvenílios conhecer seus ídolos rever amigos e outras oportunidades além disso né o esporte o tênis me trouxe possibilidade fazer essa relação com as federações então enquanto a itf foi a primeira organização que reconheceu espécie olímpicos como o esporte oficial também da itf eu já fiz a apresentação a bulgária para o que a espécie olímpicos dentro da organização da itf pode passar por favor 2007 presentei o tênis também no panamá pra conferir panamá e curitiba lá com o caio que fez até essa intermediação é esse ano eu participei da conferência internacional em londres agora em julho também aqui é no encontro de presidente da federação nacional ecotec que é a convidação do centro américa e caribe para também criar ferramentas para desenvolver esporte a gente fez o itn que é o international tênis amber uma forma mais fácil do nosso técnico saberem como fez vários vítimas já está sendo espalhada pela itf toda então muito bacana vai aparecer agora nosso manual também no fk tarde de publicação também de vários assuntos de tênis está acabando reconhecimento do trabalho não é uma carta do presidente da espécie olímpicos internacional pode passar pode passar porta aí de alguma alguma coisa pode passar os atletas são o nosso foco sempre vão ser e por mais experiência que a gente tenha o pior de tudo é você foi ser recebido ali por algum falando agora joga tênis tem dinheiro que paga mas que paga tudo e uma coisa pra vocês aqui que pra mim é muito significativo o filho do do marido da eunice né que também era uma cidade lá nos estados unidos ele falou uma vez no livro dele que o pai recebeu uma reconhecimento da de e o que no foi aniversário de uma recebeu reconhecimento do discurso ele falou quebrem os seus espelhos é muito legal isso vocês têm que quebrar os espelhos de vocês também porque quando a gente olha para o espelho a gente só olha para si e de quebra o espelho a gente vai ver o outro ali na então a minha sai para você quebrem seus espelhos vejam as pessoas com deficiência eleitoral também como possíveis de terem atendido que é programa seja tênis seja tênis de mesa badminton qualquer um pode pode passar e o que significa ser delegada técnica a mar o que faz e ainda se reconhecido por aquilo é sócia o que eu tenho que fazer e e então Obrigado. Sim, a gente tem uma classificação para o paralímpico, eles têm uma classe no paralímpico, o tênis de mesa, atleta, 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 atleta. A nossa organização, o tênis de mesa, cadeira de rodas, cadeira antiparalímpico, para a gente é deficiente. Mas é outra classe, é outra classe e é outra regra, né Luiz? Outra regra, né? É. A classe T11 mais... 21, é, a mesma coisa, mas é dividido por nível de habilidade, é diferente... ...de habilidade. Para participar do paralímpico, tem que ter o alto nível de habilidade. A gente pode ter qualquer nível de habilidade, pode ser um atleta que joga um pouquinho mais que ganhou, né? Para participar de um evento... Além de ganhar prova, o atleta tem que ser... ...doze grupos de jogadores de tênis, tá? Quadra amarela. Claro. E a gente só tem quatro cordas, a gente tem que cortear entre todos os campeões... Porque quem é o melhor? São todos os grupos, cada um é melhor dentro do seu grupo. Respondi. ... A gente não faz para um choc... ... 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 Deito ao risco Então, isso é um forte Nossa indefensibilidade Proporcionar Bom, Se eu lembro que tem uma outra Todos os atletas vão Daquilo O que significa? A gente tem um grupo de no mínimo 13 Porque esse atleta tem ficado em oitavo lugar Então ele vai receber Agora, se ele ganhou os jogos ali Ficou em terceiro, vai receber a medalha em terceiro lugar Qual é? Importante participar Porque ele vai receber Mas como a gente tem Essa divisão por nível Com competição Aquele grupo que tem Validade Tempo Mas ali é o risco de participar De ficar em primeiro Ficar em outro Vai ser Acho que é Importante Já pensado Trabalho com deficiência Há 22 anos Então eu vejo possibilidades E o esporte adaptado e paralímpico Possibiliza tudo isso Por exemplo, a pessoa tem Não anda Mas tem a cadeira de rodas E tem todas as adaptações Então existe um universo de possibilidades Isso que torna o esporte adaptado e paralímpico Um reabilitador de vida Interessante Tanto é que eu falo muito para os meus alunos Se você vê uma figura De uma pessoa com deficiência pedindo esmola Que eles Bastante E vê uma foto Ou uma figura De um atleta paralímpico Qual é a diferença Vocês conseguem visualizar isso? Qual é a diferença? Num Que se põe Numa questão Mais superiorizada Assim Você pensa nessa questão De Coitado e tal No outro não É o esporte Enfim Viajei Fica divagando muito Nessas questões Mas é Existem muita possibilidade Muito bom Professoras Meu nome é Emerson Sou presidente prudente E O badminton Ele está numa crescente Assim Principalmente o pessoal do SESI Lá E na foto O rapazinho Que Paratleta Lá da cidade A minha pergunta Vai no encontro Assim Do desenvolvimento Da modalidade Enquanto Badminton E Valorização Pelas confederações Como que você enxerga Ali Nessa questão De apoio Essa questão toda Para atleta Porque a gente tem uma dificuldade Muito grande Para quem já é Não é PCP Eu também queria fazer Para vocês Uma pergunta Também do apoio Porque A gente não conhece A organização sua Estou bastante feliz Com o trabalho Que é desenvolvido Que Me chamou bastante atenção Apoios De confederações Vocês tem braços Que apoiam A organização Dentro do país Como que é isso O desenvolvimento Da modalidade Bom Até o ano passado O apoio da confederação brasileira De badminton Para o parabadminton Era praticamente nada Tanto é que agora O comitê paralímpico brasileiro Está abraçando um pouco Do parabadminton E está dando um suporte maior Então Isso é bem complicado Essa falta de apoio Imagina Eu e vários atletas Foi para quatro campeonatos Mundiais Se custeando tudo Tem atletas Que deixam de viajar Porque não tem condição financeira O quadro está melhorando Um pouco Por causa Que o parabadminton Vai estrear Para a Olimpíada Eu acho que agora Depois desse As coisas vão melhorar Mais Mas O apoio Para iniciantes Quem começa no esporte Tem que Se custeando É conseguir Tornar um atleta de ponta Para ganhar bolsa E para ganhar Utilidade E esse apoio Infelizmente Agora em processo Por enquanto Apoio Na Então Para a gente Agora estão Dando gratuidade Para Isso é super importante Apoio Finançado A necessidade É fazer com que Tem vários medalhistas Sabe A luta agora Para que eles Bem sejam Reconhecidos Nós não temos apoio De nenhuma organização Do governo Gente Nós temos apoio De prefeitura Que faz parte Do Olimpíaco Brasileiro Nem Brasileiro E A gente depende Muitas vezes De empresas Particulares Para Apoios Para a gente Poder viajar Tanto que Um caso bem rápido Para vocês A gente tinha uma delegação De 100 pessoas Agora para a Buda É legitimamente Conformada Essa delegação Todo mundo E No último 10 segundos Do último tempo Nós perdemos Uma grande possibilidade De um patrocínio Que na sexta-feira Faltando 10 dias Para a gente viajar A gente tinha que pagar As passagens Na sexta-feira Está todo reservado Mandaram uma carta Para a gente Por e-mail Dizendo assim Sinto muito Não vamos ajudar Boa sorte E até mais E nós tivemos Infelizmente Pediu um apoio Para a Especial Olimpíaco Financeiro E eles falaram A gente apoia vocês Financeiramente Vocês vão ter que pagar Até outubro Esse valor Só que vocês Têm que cortar A delegação Pela metade Vamos pagar As 100 pessoas O Luiz Infelizmente Caiu no corte A modalidade Tênis de mesa Foi cortada E eles nos disseram Vocês só vão levar Agora para a Abu Dhabi Essas, essas, essas Modalidades Esse número De atletas Esse Cortaram a delegação Faltando 10 dias Gente com mala pronta Então a frustração Cantesca Que a empresa Que ia nos patrocinar É um projeto incentivado Pelo governo Foi aprovado E se na última hora Sinto muito Tem muita dificuldade Muitas vezes Então esse apoio De uniforme É super importante Cursos também São importantes Mas a gente precisa De apoio A família não paga nada E a gente precisa Ter mais visibilidade Como é que a gente Tem mais visibilidade Vocês espalhando Por aí Que espécie Lembre Existe Que é importante Que dá oportunidade Para as pessoas Que é importante Nosso evento É bacana E que eles merecem Também ser Reconhecidos Assim uma dúvida minha Você sempre fala Na sua fala Para você deixar claro Que a espécie olímpica É uma instituição voltada Para atender Intelectuais Intelectuais Só intelectuais Não Físicos É assim Foi criado E o foco é A pessoa ter Mas as pessoas Com outro tipo Deficiência Ou sem nenhuma Deficiência Também podem participar No esporte unificado Com o parceiro Agora se um atleta Nosso Tem deficiência Física E intelectual É elegível Se a gente Tem um atleta Cego E com deficiência Também é elegível Tem que ter o laudo Atestando a deficiência Não importa o grau Não importa o nível Não importa a avaliação Não importa a causa Tem que ter um laudo Dizendo A pessoa tem deficiência Ponto A partir daí O que importa Para a gente Não é Se ele tem Classificação de QI Adaptativa A, B ou C Importa o que ele faz Na quadra Importa o que ele faz No campo Importa o que ele faz Na psíquica Por isso que a gente Divide por nível De habilidade E aqui O que ele faz Tem Por isso que tem Todas as habilidades Também Não é só Autorrendimento Tem muitos atletas Com autorrendimento O foco não É para eles Só Para todo mundo Então é muito mais Nesse sentido É muito mais Frangente Que outras Que tem Essa Essa diretriz Que precisa chegar No autorrendimento Para conseguir representar O seu país Nós tivemos Um atleta Uma vez Não Ela fazia A prova De 25 metros Na parte Um pouco 25 metros Volta completa Sai da lixa Ela fazia Em dois minutos É bastante Ela foi elegível E competiu Nas Jogas Mundiais De 25 metros Conseguiu Jamais Ela participaria De uma organização Regular De esporte Competindo Pelo Brasil Sim Na verdade Ele é inclusivo Por conta Do esporte Unificado Que é mais Abrangente Por conta Dos níveis De habilidade Que tem nível De habilidade Para todo mundo Então Nesse sentido Sim E o esporte Unificado Como eu disse Antes Não tem nenhuma Outra organização Que tenha Essa unificação Entre a pessoa Com deficiência E sem deficiência O time de futebol De 11 Tem que ter Metade do time Com deficiência De letra E metade sem Do mesmo nível De habilidade Então tem No jogo Você não sabe Quem é quem Não importa quem é quem Pode que eles Estão jogando ali Que estão Entrosando Então tem uma série De regras ali É super Coramos Particular Vai ter um Primeiramente Agradecer A professora Ali Próximos palestrantes Perdão Dando continuidade A segunda mesa Agora vai ser Sobre formação De Trasos O professor Doutor Luciano Juquem Possui Graduação Em curso De Estrado E doutorado Em Universidade Federal Do Rio Grande do Sul Foi professor De tênis E coordenador técnico Da escola De formação Associação Leopoldina Juvenil É integrante Do Número de Pesquisas Pedagogia E Psicologia Do Esporte O NP3 Esporte Do Rio Grande do Sul E atualmente É professor E assistente No curso De educação física Da Fundação Universidade Federal Do Vale do Francisco Professor E para compor a mesa Também chamo O professor Doutor Roberto Clérin É docente Do curso de educação Na Universidade De Fivale Doutor em ciências Do movimento humano Pelo programa De pós-graduação Em ciências do movimento humano Da Universidade Federal Do Rio Grande do Sul É mestre em ciências Do movimento humano Pelo programa De pós-graduação Em ciências do movimento humano É graduado em ciências Artura e bacharelado Em educação física Pela Universidade Federal Do Rio Grande do Sul Pesquisador do Número de Pesquisas Pedagogia e Pedagogia do Esporte O NP3 E atualmente É pesquisador Do Número de História Do Esporte E da Educação Física Professor Obrigado Então vamos começar Com o professor Roberto Kering Temos um Então é Temos um Primeiramente Como Para entender Suas imagens Alterações na quadra Padrões Amo essa Fogo Já em 2013 Fogo Já em Fogo 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 Podem ver ali embaixo. Parte vermelha. Agora isso aqui. E aí 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 ...especificamente... 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 É a apresentação. ...pensar. ...maneiras que as competições poderiam melhorar. ...pensar. 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 Obrigado. 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 não exaltar a compreensão. Então, tem que aprender. Ensinar deve ser esportivo. Como se é pode aterrubar. Todos os tempos a partir de nada assim. Sempre trabalhar essa absoluta. Aqui tem grandes jogadores da atualidade. Em um momento eles aprenderam a fazer esportivo. E vieram os jogadores. Mas, quantos milhões de crianças não participaram também de uma escola esportiva participar das competições não viraram campeões no tênis mas levaram as experiências ou para algo para mim. Passaram a ser ativos que falam bem do esporte Bom, e dentro dessa eu vejo dois elementos que a gente informar a pessoa. O que é o processo que a gente é o processo a gente então esses elementos formam um trabalho que se tem pelo educar especificamente para as crianças. E essa faixa que as crianças trabalham e entram em esporte é uma faixa fundamental para a formação enquanto se está na sociedade perante os outros pontos a criança não separa jogos sempre competindo como parar a criança não percebe o treinamento como uma preparação para uma competição futura ela percebe o treinamento como uma habilidade que vai terminar mas que de alguma forma é a competição que é o momento dos colegas que faz essa questão praticar o treinamento acho que essa frase explica muito a postura que nós como a competição ela não é nem má que pode ser mais défico ela é algo que dependendo do que nós forma como a gente está ela é o que a gente mas ela pode caminhar como fazer então assim qual seria esse modelo que é cada ou para a pergunta qual modelo de competição nas catequias está acontecendo para a formação e a educação quando alguns caminhos de equipe ou caminhos para se organizar vai conduzir essa competitiva eu não quero acho que isso não existe o próprio Marx fala que não existe isso não fazer um bom início então a primeira coisa é o que dar um modelo de treinamento de competição própria é algo absolutamente equivocante por alguns motivos as vitórias passam sem as únicas diferenças acaba tendo um certo prejuízo na experiência com o coordenador de tênis eu nunca vi uma criança existir porque perdeu mas eu já vi crianças porque ganharam muito no mal conduzidas nesse processo a preparação acaba sendo cópia do modelo de adulto acaba levando os interesses e motivações dos adultos acabam sendo comunidade quando eu trabalhava no juvenil eu iniciava com o cuidado que eu tinha era ficar mais perguntar para os pais se ele queria competir perguntar crianças vai ter uma competição tal data porque se eu pergunto para o pai quero para ele que a criança tenha sendo a criança a outra questão técnica passa aí para o a preparação comportamento detectadores repetindo também algo negativo essa é a outra questão que eu acho que é importante a gente organizar o nosso processo a relação em competição adulto vai não se trai o adulto ele treina para competir então a criança é a competir a gente essa ideia a gente uma forma importante toda abordagem que a gente veja na maneira cara Marques traz algumas categorias metodológicas para a gente ter a ideia dele de utilizar a competição como um movimento vazador e balizador do céu é que a competição tem que de acordo com as capacidades e objetivos das elas são sociais nessa escola eu como é eu aluno esse aqui não pode querer outra coisa a gente motivação surpresa questões que mais motivaram estava entre o que é regularmente e a gente achava que já de tranqüência caiu demonstração que há mais do que tão importante o viver alguma maneira a outra questão é toda formação esportiva eu acho que é outra questão ele entende quanto menor a idade maior o número dessas crianças mas aí é que a perda tem uma competição que todo dia todo dia que joga e perde todos três quatro é uma ideia as vitórias são absolutamente as derrotas mais importantes a gente trabalhar todas a forma aqui poucas pessoas Obrigado. E a outra é que faz as coisas para aquelas crianças que são muito interessantes. E reclamaram, na verdade, que dar o ator. Uma época, trabalhar com o que a gente falava que a gente estava comprando as crianças. Não fiz o fato, trabalhava com o que a gente falava. A segunda é o de valores. Por quê? Questões de compelhança, tolerância, somente... Muitas das pessoas, eles atravessam o suporte de uma foto de diálogo. Perspectivas socioculturais. A sociedade, ainda mais haviam saído do bairro para o centro da sociedade. A sociedade, ainda mais haviam saído do bairro para o centro da sociedade. Então isso aí A vida dessas Ficassem mais Dentro daí A outra questão A tolerância Posso Partindo para o tênis Competição É um formato É a pergunta É a pergunta É a pergunta É sobre as competições A educação De criança Tão de acordo Ciente Se as vitórias e derrotas Fiam a questão De várias vezes O que os professores Entendiam que Era importante É importante A ver Para uma ordem De competição Aliás Justamente Saber E perder Sugeriram A entender Como uma forma De organizar Esse processo Outro Aí Os autores Estão aí Eles Acabam Com Assim Acabam Com Técnico E as Comparado Com As competições Com Antes Houve uma competição Colaborável Entendiam Que Da mesma forma Que Deveriam Ocorrer Algumas alterações Há anos Eles Eles Entendiam Então De ser Somente A De não Realizador Legal E Técnico Seria Algo Seria A melhor Perspectiva De desenvolvimento Eu vejo As competições Devem ser Como Entrenamento E Um Técnico As Professores Estamos Fazendo A Partida Delas Ao Que Está Trabalhado Nesse Sentido Eu acho Que A Gente Tem Que Ter A Liberdade Para Mas Que A Gente Organize Competição Com Outras Escolas Baseadas No Nosso Entender Nós Queremos Desenvolver Um Sistema De Jogo Baseado Em Saque Vamos Criar Uma Quadra Vamos Reduzir Vamos Fazer Uma Compensão Saque A Criança De Outra Não Fazer Então Ela Está Nosso Sistema Aí Para A Criança Treinar É O Contário Da Compensão De Adulto Que Ela Treina Tanto Nós Como Temos A Liberdade De Modificar Essa Compensão Para Minha Interesse Da Formação Primeira Coisa A A Tem Que Oferecer Grande Número De Atividades Competitivas E Competições Eu Tenho Uma Certa Dificuldade Quando As Pessoas Falam Olha Vou Trabalhar O Esporte Mas De Forma Luta Vamos Trabalhar O Esporte Ingeral Para Óbvio Uma Cliente De Anos Ou A Maneira É Diferente Do Se Então, vamos falar de competitivo, problema nenhum, pelo contrário, talvez competição que a gente já trabalha com. A outra questão, nós, professores, somos responsáveis para esse produto competitivo e lucrar as previsões que são absolutas. O Lelo deve se relembrar, anos que a gente comprou um, parecia um Game Boy, anos, 12, 13 anos. E a gente comprou aquilo, eu, o Balbinotti e o Lelo. Tentamos, na beira da quadra, terem a noção da pressão que os pais, para fazer um análise de balde corrente, para um clube for reclamar. Acontece que os professores, ele está acompanhando as crianças, jogando, estava jogando, jogando Game Boy, na beira da quadra. Isso não... Há uns 15 anos atrás, eu fui lá, uns... os pais, do lado da quadra, que era uma... Eles só berravam, assim, a porta... A gente tem que ter tudo. A gente tem que ter oito anos. A gente tem que ter questões. Realimento, a gente tem que ter. A gente tem que ter. A gente tem que ter. A gente tem que ter que trabalhar de uma forma. E... A competição não faz mal. A competição é um... Pedagógico. ...mentos preparados. Defender é forte. O contato é a comunidade, a gente, de alguma maneira, construir, trabalhar com a comunidade, utilizar a parte como formação, a palestra, a senhora. O contato, a gente, de tantas críticas, competição, que coisa maravilhosa. Competição, vai, tudo que é a comunidade brasileira, muitas vezes, reconhecer a competição. Não volto àquela forma, não é boa nem má. O importante é o nosso trabalho. Bom, muito obrigada aos professores por fazer parte dessa pergunta. E agora a gente está abrindo para perguntas. O momento certo para trabalho psicológico? O que é o domínio? O que é o domínio? É a minha opinião, assim, tenista... Experiência? Falhava... Com essas perguntas. A gente que sentiu. Querem estudar. Nessa perspectiva. Melhorar. Formação. do atleta às pessoas acho que isso queijo o filme brasileiro profissional bastante a do outro lado pode o maior nesse sentido esse processo não é o importante essa a 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 Obrigado. 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 Petróleo. Criança. Para além deles que... ...de uma pessoa boa. ...adulta. ...faz de... ...foga uma competição... ...de ordem... ...porque ele... ...tem pouca gente... ...competir... ...é bacana... ...jogar com a menina... ...problema imperfeita a menina... ...o contrário... ...tomei uma vez... ...jogar o jogo... ...que eu não for se organizar... ...garanto... ...eu pensar... ...porque o conceito que eu tenho... ... ...pode... ...aqui... ... ... ... ...a pergunta vai... ... ...que a questão não é... ...o problema da competição... ...a formação... ...como ele enxerga aí... ...né... ...diante dos... ...unos que vão estar... ...com eles... ...pra poder fazer a prática... ...mas enfim... ...eu queria saber se nessa... ...formação de treinadores... ...toda essa nossa... ...com... ...são pautados... ...porque os treinadores... ...têm que acompanhar também... ...no... 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 ...essas questões psicológicas... ...que acompanham... ...o professor... ...o treinador... ...ele está... ...sabendo disso... ...ele não está... ...sabendo dessas coisas... ...ele não consegue... ...colocar em prática... ...e nós não temos... ...uma... ...boas práticas... ...sendo vislumbrada... ...para outras pessoas... ...igual foi o caso... ...que o professor Luciano... ...afirmou lá... ...isso não é disseminado... ...para outras pessoas... ...eu acho que o problema... ...é a formação... ...e essa formação... ...está... ...totalmente... ...disposta... ...estaturas também... ...querendo... ...aprender e ver... ...o que está acontecendo... ...em relação... ...a isso... ...eu queria que vocês falassem... ...com relação a essa... ...o que eu enxergo... ...dessa... ...que está... ...fou bem o ponto... ...o que eu estou só... ...au... ...o que eu estou a Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto